Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank, débito. Tá chegando, hein? Tá acontecendo algumas coisas aí, tá chegando e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Gente, muitos inscritos do canal estão me perguntando sobre o que vem acontecendo quando você passa o cartão Nubank, na modalidade quando você coloca débito, o que acontece na maquininha de cartão. Então, eu vou mostrar para vocês o que aparece na imagem aí, que o pessoal está ficando doido, feliz da vida com o que está acontecendo com o Nubank aí. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Quando você passa o cartão na modalidade de débito, logicamente que é negado a transação, porque o cartão é apenas crédito, mesmo ele tendo a função débito ativada na conta. Ocorre que quando você passa no visor do app, aparece para você a seguinte mensagem, né? Você recebe um retorno aí do Nubank com a seguinte mensagem. Hashtag é do mesmo tamanho da sua ansiedade pelo débito. Então aparece essa mensagem no visor do seu app, né? E aí o pessoal, poxa, está aparecendo, nossa, está aparecendo então o débito do Nubank já nas maquininhas. Já fizemos um vídeo mostrando que isso aí logo, logo vai acontecer. O Nubank está trabalhando para que a Nuconta também, para aqueles clientes que não tem o cartão de crédito, possa ter o cartão de débito do Nubank. Então esses clientes que já tem o cartão de crédito do Nubank, pode ser que ele vai ter a função débito e crédito ativada em um único cartão. Por quê? Porque ele não vai ter que ter dois cartões. Um único cartão, débito e crédito para esses clientes que tiveram a sua conta aprovada na modalidade de crédito. E aí, quando ativarem a função débito, eles irão poder usar o cartão então também na função débito. O débito vai servir para fazer saque da sua conta de pagamentos, fazer pagamento da modalidade de débito, usar o débito em lojas. Caso queira fazer o saque no caixão de faturas na função débito, não só no crédito. Então o débito vai vir para isso. E para os clientes da Nuconta, terão o cartão de débito, pois aqueles que não for aprovado no crédito, terão o mesmo cartão do Nubank na modalidade débito também para usar aí no mercado. Vai encher de cartões, a carteira do Nubank vai encher aí, porque hoje eles têm mais de 2 milhões de contas da Nuconta aprovada, mais de 5 milhões de cartões de crédito aprovado. E aí é a hora que aprovar o débito, então, incha a carteira do Nubank aí de clientes com cartões emitidos. Então eles vão poder fazer comparação de quantos cartões foram emitidos, aí eles podem abrir quantos débitos, quantos créditos. Podem abrir também quantos clientes têm a Nuconta, quantos clientes têm o programa Re-Rules. Então eles têm vários produtos, devem encher mais produtos por aí, para o Nubank cada vez mais se fortalecer no mercado. Hoje é o queridinho do Brasil, o cartão mais procurado no mercado hoje é o Nubank. Tá certo? Espero ter conseguido trazer para vocês a informação que estavam esperando sobre o cartão de débito. Logicamente que nós estamos ansiosos, o Nubank está atrasado para a emissão do cartão de débito. Esse cartão já deveria estar no mercado há muito tempo, né? Mas está chegando. Vamos aguardar aí que está chegando. Este foi o vídeo de hoje referente ao cartão de débito do Nubank, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!